Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, que este dia seja um dia de bênção na tua vida. Eu quero orar contigo nesse instante, ser profeta de Deus na tua vida. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, é grátis. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se, clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu quero te entregar algo muito especial da parte de Deus. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra muito reveladora. Mateus capítulo 15, verso 28, o Senhor Jesus diz assim. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu tenho certeza que em seu coração existem alguns desejos, alguns planos e projetos, alguns pedidos, algumas necessidades. Mas eu quero te dizer que, embora você peça a Deus que venha agir na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos teus, embora você peça uma cura, um milagre, você precisa entender que se você está pedindo a Deus, você precisa confiar nele. Você precisa crer que ele é poderoso para fazer isso. Não concorda? Então entenda que Deus, ele espera de você, ele espera de mim, ele espera de nós, que nós venhamos manifestar uma plena confiança nele, que venhamos buscá-lo em humildade e confiar que ele é poderoso e vai fazer na nossa vida. A mulher cananeia aqui mencionada, esta mulher sabia que Jesus podia libertar a filha dela e vai em busca deste milagre para a vida da sua filha. E enfrenta algumas oposições, como os discípulos diziam, despede esta mulher, mas ela não se importa com isso, porque ela estava focada em Cristo, ela estava focada em receber aquilo que ela estava indo buscar, aquilo que ela foi buscar, em receber a libertação da sua filha e não se importou com aquilo que falavam. E a fé dela enfrentou todas essas adversidades. Muitas vezes eu e você esmurecemos e desanimamos nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, nas conversas que nós ouvimos, e nós desistimos e abortamos os nossos projetos e sonhos. Mas Jesus vê naquela mulher uma fé grande, a ponto de não se importar com aquilo que os discípulos estavam falando e se humilhou diante do Senhor. E isso agradou a Cristo. E então Jesus disse, ó mulher, grande a tua fé seja feita contigo, conforme tu desejas. Quando nós temos fé, escuta isso aqui, quando nós temos fé, Deus faz conosco conforme nós desejamos. Aliás, seja esta a nossa palavra do dia. Se você crer, clique aqui no joinha, escreva aqui nos comentários. Quando temos fé, Deus faz conosco conforme nós desejamos. Receba esta palavra no teu coração e eu quero nesse instante orar contigo. Feche os teus olhos, é momento de falar com Deus. Pai querido, Deus, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos o teu nome. Esta mulher que ora comigo, este homem que ora comigo, esta jovem, este jovem, meu Deus, precisa entender a respeito de crer que o Senhor é poderoso para fazer. E que à medida que nós manifestamos fé, ó Deus, o Senhor nos declara, seja feito conforme tu desejas. Ó Deus, a nossa fé nos garante direito, porque a tua palavra diz isso. A tua palavra diz que pela fé, ó Deus, é que nós nos achegamos a ti, é que pela fé, nós cremos que o Senhor existe, e que é recompensador daqueles que te busca. Ó Deus, eu quero liberar esta palavra profética no coração desta mulher, no coração deste homem. Deus, que este dia seja um dia de bênção, de vitória, de poder, de graça. Deus, em nome de Jesus, eu libero esta palavra de vida, eu libero esta palavra de poder, eu libero esta palavra de unção. E quero declarar que ainda este dia, há promessas e poder do Senhor para a vida desta mulher, para a vida deste homem, para a casa, para a família, para os negócios, para os planos. Ó Deus, nós te adoramos. Dá-nos um dia de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, preste atenção, compartilhe esta oração, este vídeo, no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Deixe aqui o teu pedido de oração, o teu comentário. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até a próxima. E aí